Aí pessoal, vou mostrar pra vocês o estrago que a chuva, chuva não, a tempestade, né, fez aqui na região. A estrada tava bloqueada porque tinha muitas árvores, muitas árvores caídas aqui no meio, essa daqui eu que cortei, ó, com machado. Ela tava no meio da pista, eu trouxe o machado e cortei os galhos e joguei ela no canto. É, tivemos ajuda também do Pedro, que trabalha lá no sítio, ele trabalhava com a serra, ora ele com a serra, ora eu com a serra, o outro com o machado. Essa aqui caiu depois do nosso trabalho, mas foi uma, a maior tempestade que eu presenciei aqui na região desde que nós temos o sítio. Foi um vento, na verdade parece que foi um tufão que aconteceu. E a quantidade de água que caiu, olha só. Nós ficamos sem internet. Então eu tava dizendo que nós estávamos indo pro terceiro dia de internet, quando ontem, tipo 11 horas e 50 minutos, a energia voltou. Hoje é domingo, dia 15 de outubro de 2023. Eu estou aqui na Serra da Mantiqueira Mineira, na cidade de Passa 4, sul do estado de Minas Gerais. Muito próximo da divisa com o estado de São Paulo. E estamos retornando hoje pro Rio. Devemos sair daqui, tipo umas 4 horas da tarde. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Aqui para baixo está mais estragado Tem muito mais Na verdade lá para cima Eu comecei a fazer o vídeo Mas para trás Está muito mais estragado Está muito mais estragado Está muito estragado Mas o visual é lindo É uma natureza exuberante As cigarras cantando O sol brilhando Mas isso aqui em dia de tempestade É assustador É uma natureza exuberante É uma natureza exuberante Muita coisa já foi limpa Que já tiraram muitos troncos Aqui da estrada Ela tem um clário grande enorme Caiu ali na direita Au, au Nesse vídeo aqui você não vai ter uma noção exata do que aconteceu não Porque praticamente a estrada está limpa Já está limpa, né? Vou te ver Vamos lá. Vamos lá. Que a estrada estava bem obstruída. Mas graças a Deus, né? Eles já trabalharam e tiraram os grandes troncos que estavam aqui mais pra baixo. Porque eu confesso a vocês. Eu devo ter tirado umas 20 árvores no caminho. E eu cansei e voltei pro sítio. Aí o pessoal falou, deixa que a prefeitura daqui a pouco faz esse trabalho. Eu falei, então beleza. Vou descansar. Então, chegamos a um nível aqui da cidade. Mais à frente é o bairro de São Geraldo. E a nossa lateral aqui à direita é o bairro do Pinheirinho. Vamos atravessar a trilha do trem. Olha o doguinho. Ei, doguinho. Aqui é o bairro do Pinheirinho. Só que eu não vou para o bairro do Pinheirinho. Eu vou pegar a BR-168 e vou ao centro de Passa 4. Valeu, pessoal. Então, conhecemos aí a estradinha marginal de terra aqui no interior do estado de Minas Gerais, na cidade de Passa 4. Pinheirinho é pra lá, ó. Lá pra dentro. E ali é a MG, né, BR. MG-168 ou 158. Não estou certo. Um abraço pra todos e um bom domingo pra todos vocês. Fiquem com Deus. Um abraço pra todos vocês. 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 Um abraço pra todos vocês.